Olha o pinguim, olha o pinguim. Os caras tem demência, velho. Olha, olha, olha. Dá pra trocar pra M7, velho. Nossa, que isso. O que dá pra trocar pra M7? O Got Hummer, velho. Nunca. Sim. Tá bêbado, Bruno. Claro que dá, meu. Não dá. Dá sim, porra. Não dá. Meu Deus, eu tô gravando, cara. Eu vou te mostrar na terça, velho. Claro que dá, velho. Pelo menos que o cara tá fazendo aqui. Como se fosse uma smoke, velho. Como se tivesse trocando pra smoke pra faca, pra M7. Vamos ver, então. Como se fosse o... Como se o Got Hummer fosse uma granada ou... Uma smoke, né? Porque a granada aqui não dá. Não está liberado. Vai postar o teu vídeo, Bruno. Vou dar uma editada antes. Nossa, como é que eu matei?